Certamente você já notou que as notícias que vemos na internet ou nos jornais, em geral, são notícias ruins. E se uma pessoa acorda pela manhã e a primeira coisa que ela faz é abrir a internet para ver as notícias do dia, ela muito provavelmente vai começar o dia extremamente desanimada. E da mesma maneira, se ela, antes de se deitar, acessar as informações e ler o que está nos noticiários, ela vai dormir mal. Porque as notícias desse mundo onde vivemos, elas têm um único propósito, jogarem-nos para baixo, encherem o nosso coração de ansiedade, de medo, de desespero, de angústia. Por que esse mundo não pode nos trazer nada de bom? Não. A Bíblia nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O povo de Israel, numa certa ocasião, viveu um período dificílimo, um dos mais difíceis da história deles. Eles foram levados para o exílio como prisioneiros de guerra. Jeremias era o profeta de Deus nesse tempo. E ele, inclusive, escreveu um livro chamado Lamentações. É um livro de lágrimas, é um livro de choro. Porque ele olhava ao redor e via a cidade destruída, os muros queimados, as portas no chão. E ele via as pessoas sendo levadas como prisioneiras para um outro país. Mas naquela ocasião, Jeremias foi levado por Deus a dizer, eu quero trazer a memória. Não o que me traz desespero, mas aquilo que me traz esperança. E a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E que você, hoje mesmo, se lembre das misericórdias de Deus. Se estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. Se estamos com a nossa família, é a misericórdia de Deus. Se estamos com o nosso cônjuge, é a misericórdia de Deus. Se temos saúde, é a misericórdia de Deus. Se temos pessoas à nossa volta, é a misericórdia dEle. Se temos pessoas que cuidam de nós, não se esqueça, é Deus estendendo a misericórdia dEle sobre a sua vida. E essas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Quando nós despertamos, quando abrimos os nossos olhos, as misericórdias de Deus já se renovaram sobre nós. Se você receba essa palavra, que o seu coração esteja aberto para entender que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. A cada manhã, as misericórdias se renovam, a cada manhã, as misericórdias se renovam, a cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam, e a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim, grande é o Seu amor A cada manhã. A cada manhã. A cada manhã. As misericórdias se renovam. A cada manhã. As misericórdias se renovam. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam, É a minha esperança no Senhor Parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim. Meu coração. Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim, grande é o Seu amor A cada manhã. 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 As misericórdias se renovam. A cada manhã. Aleluia! A cada manhã A cada manhã Minha porção é o Senhor A minha força é sua alegria Ele é a razão do meu louvor Inspiração da minha melodia Espero nele a cada novo dia A cada manhã A cada manhã Talvez as suas forças tenham se acabado Como você ouviu nessa canção Quando as minhas forças se acabam Quando as suas forças se acabarem Que você não olhe Para as coisas ao seu redor Não olhe para as situações Do seu dia a dia Mas que você volte os seus olhos Para o Senhor Que é bom e é fiel E Ele é poderoso Para socorrer você E mudar a sua sorte E encher o seu coração de esperança E que aconteça assim com você hoje O seu coração Seja tomado pela esperança E pela certeza De que Deus está perto E Ele é rico em misericórdia Deus está perto Ou ben sei Quando as minhas forças ellas